Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do meu canal Gente, eu já queria começar esse vídeo falando pra ninguém reparar nessa minha barba Porque ela fica bem feia antes de ficar bonita Vocês vão ter que conviver comigo com essa barba horrorosa por um tempo Eu já deixei, tentei deixar crescer um monte de vezes, só que nunca deu certo Só que um primo meu, eu vi um primo meu com uma barba muito top E aí eu perguntei pra ele, ô, sua barba também fica feia antes de ficar assim? Aí ele falou, fica que é normal Então, pronto né, me encorajou, vou deixar a barba assim O que que vai ser o vídeo de hoje? Eu vou fazer uma coisa que eu fiquei muito curioso Eu nunca vi na internet, eu nunca vi Que é colocar aquelas bolinhas de orbs Vocês conhecem aquelas orbs? Aquelas bolinhas desse tamanho, que fica desse tamanho? Não, desse tamanho também exagerei, né? Enfim, ela fica grande quando você coloca na água Porque ela parece que suga a água toda e cresce, entendeu? Eu vou pegar essa bolinha e como vocês já viram no título aí Eu vou jogar ela dentro da Coca-Cola Vou conseguir ficar sem tomar? Não Isso aí a gente vai ter que ver na hora, né? Acho que o perigo maior é essa pessoa aqui tomar minha Coca-Cola Eu tô olhando pro seu pé, se eu quiser ser com calça ou chinelo direito Se eu quiser andar descalço Esse é pouco, menino Se eu quiser andar descalço Não, tô zoando, peraí que eu vou Aí eu fico com o bicho de pé O que deve mijar na boca? Tá, eu vou abaixar um pouquinho que eu fico com vergonha de gravar na padaria Qual a Coca-Cola você acha que a gente pega? Essa é pequena ou a grande? Não, ela tem que ser a grande Achei Achou? Acho que sim Achei três Não, pega um, mas a gente precisa ser uma de uma Calma Acho que a gente nem vai conseguir usar essa coca-deira Mas se sobrar também a gente toma o resto, né? Não tem problema nenhum Pronto, aí ó Comprei a Coca-Cola pra fazer o vídeo Pra fazer o vídeo Só deixando claro Tem que tomar cuidado Porque a gente vai chegar com a Coca-Cola lá E aí todo mundo vai querer tomar a Coca-Cola E o que a gente vai fazer? Vamos tomar Nós não vamos tomar, amor Já falar que não pode Mas então é isso A gente vai pôr essa Coca lá E quando eu estiver lá Eu volto com vocês Volto com vocês Volto, eu volto, eu volto, eu volto com vocês Chegamos aqui em casa Comprou uma Coca-Cola Peraí que o avião passar Aqui ó Comprou uma Coca-Cola de dois litros Provavelmente a gente não vai usar isso tudo, né? E tem também as Orbs Que são essas negocinhas aqui, ó Aqui ó Vou jogar um pouquinho aqui pra vocês verem E tá, mãe Ela é muito pequenininha, viu? Nem tô com medo desse cachorro aqui do lado Não, parece um lobo A espreita Será que é ruim, né? Gosto desse Tem gosto de quê? É doce Mas não é de comer, não Eu devia ter comprado mais, né? Tá, mas enfim Acho que vai dar pra fazer um resultado legal O ruim é que essas bolinhas aqui Elas são muito coloridas, ó Tá vendo? Então não vai ficar tudo a mesma cor, né? Então vamos tentar? Sussurrando Não vou aguentar, não Dá um pouquinho Nossa Eu com todo cuidado pra não encostar a boca Ela mamou o negócio É uma mamadeira Toma direito Vamos lá Deixa eu colocar em um primeiro Só pra ver como vai ficar Só pra ver como vai ficar Olha Dá pra ver? Olha, tá saindo A cor dela Eu acho que ela vai Descorar Então ó, vamos lá Acho que tá bom, né? Acho que não precisa jogar muita Coca-Cola, não Não gastou nada da Coca-Cola Coca-Cola tá inteira aqui Dá até pra tomar Você quer um pouquinho? Piscininha, amor Não, tá crescendo Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Demora horas pra crescer Mas então, tá aqui Todas as bolinhas agora estão dentro da Coca-Cola Gente, seguinte Eu vou ter que deixar isso aqui Um pouco de molho Aqui no canto Vou deixar aqui Pra não atrapalhar ninguém Tem que tomar cuidado pros cachorros Não tomarem essa Coca-Cola Achando que é água preta Daqui a pouco a gente vai voltar Pra ver qual vai ser o tamanho Que ela já vai tá Ela vai ficar mais ou menos Desse tamanho assim, ó Menor, né? Exagerado Não, é o desse tamanho mesmo Vamos ver então Vamos ver A posse, demorou? Postado Daqui a pouco eu volto com vocês Enquanto isso eu vou tomar minha Coca-Cola aqui Daqui a pouco a gente volta com vocês, tá? Falou Gente, então é o seguinte Olha como é que já tá aqui Mostra aqui, amor Olha como que já tá as oves Olha Elas tão todas deformadas Olha isso aqui, velho Não, vou pegar uma só Só pra mostrar como que ela tá deformada Olha isso aqui Nem parece uma bolinha Isso aqui tá parecendo uma estrela Tá muito gostoso de pegar Só que é claro Só que assim Ela vai ficar muito maior, né? Vai ficar desse tamanho mais ou menos Não vai ficar assim Desse tamanho, amor A gente apostou, a gente vai ver Ela não tá ficando escura Tá ficando tipo normal É, ela tá ficando transparente Mas eu acho que deixa ela sugar mais, né? Ela tá muito pequena ainda pra ficar Será que dá vontade de apertar? Não, amor, não Deixa eu só ficar pegando Ela que tá muito boa Deixa eu crescer Sai, amor Sai Sabe o que eu acho que tá acontecendo? Ela tá sugando a água da Coca-Cola E o resto da Coca-Cola Que deixa a Coca-Cola dessa cor Tá ficando Acho que ela não consegue sugar o corante da Coca-Cola Então é isso Vamos colocar ela ali agora de novo E deixar ela crescer mais um pouquinho E daqui a pouco eu volto com vocês de novo Gente, é o seguinte Olha como é que já tá A gente voltou aqui de novo Pela terceira vez Ou segunda Olha como é que já tá Eu acho que cresceu um pouquinho mais já Não, já tirou aquelas deformações Não, é, tirou a deformação Agora pelo menos ela tá com cara de bolinha Ai meu Deus, uma fugiu Tá vendo essa aqui, ó? Tô Ela também tá deformada E olha, acho que ela foi a que mais pegou cor Ah não É porque ela é roxa Ela é roxa mesmo Morrinho Tô achando que tem muito pouco a Coca-Cola O que você acha? Ela tem que sugar mais É porque elas sugaram Tão sugando o líquido todo da Coca-Cola Deixa eu comer É muito gostoso Nossa Ela sempre começa a pegar Depois eu te dou Tom, irmão Pra você ficar brincando Pronto Posso amassar ela? Pode Pode amassar essa aí, irmão Pra você ficar feliz Uhul Então vamos colocar mais Coca-Cola aqui, ó Mergulhar elas na Coca-Cola Agora aí Tira! Toma, Coca-Cola pura pra você Então, é essa aqui que eu quero Uma bolinha não Agora deixa elas aqui, ó Agora elas estão mergulhadas Dá pra ver só uns resquícios de bolinha aqui Agora vou deixar aqui mais Eu quero voltar agora só quando ela tiver gigante Do jeito que eu falei Teste tá bom Teste tá bom Teste tá bom Ai, você inventa demais Não sei de onde você tira Vou deixar aqui E daqui a pouco a gente volta com vocês Gente, olha o resultado das bolinhas Eu deixei passar um dia inteiro Dormi Acordei hoje E elas estão assim, ó Realmente elas não ficaram muito grandes Minha namorada tá dormindo ainda Então agora eu tô sozinha Mas olha como que elas ficaram Eu achei que elas iam ficar escuras, né Pretas Por causa da Coca-Cola Mas não ficaram lá Elas estão, acho que normal Não sei Se elas estão mais de uma cor Não sei o que Comenta aí O que vocês acham? Elas ficaram mais escuras Ficaram a cor normal Eu acho que elas estão normal, viu Vamos testar Vamos testar se elas estão de Coca-Cola Eu vou pegar uma e vou comer Olha aqui Vamos ver se elas têm Um gostinho de Coca-Cola Eu senti um gostinho de Coca-Cola Só que eu acho que não foi dela não Acho que é porque ela tava coberta de Coca-Cola só Gente, não faço isso em casa, tá? Não como Porque isso não é comestível Eu não engoli Eu só coloquei na boca e tirei Mas não faço isso em casa Porque isso não é comestível Mas enfim Eu acho que deu certo Pelo menos cresceu na Coca-Cola, né? Só Coca-Cola E a bolinha cresceu Virou a bolinha de Coca-Cola Mas então o vídeo foi esse Muito obrigado Quem assistiu o vídeo até aqui Deixa um like aí Se você gostou Se você quer ver mais, né? Coisas malucas desse jeito Se inscreve aí Se você não for inscrito E ativa o sininho Pra você ficar por dentro E você não perder nenhum vídeo Que eu vou postar Demorou? Tem muito vídeo legal Garanto pra vocês Então é isso Um beijo Amo vocês